Oi, tudo bem? Hoje é dia de Reciclarte, que é um projeto onde 10 youtubers fazem arte com o mesmo material. E a sugestão de hoje é da nossa amiga Letícia, que tem um canal lindo, cheio de dicas. E você vai precisar de uma lâmpada, e como esse material é muito sensível, você vai evitar de pegar aqui na parte de baixo e vai pegar nessa parte de metal. E eu também usei uma caixa para jogar os resíduos. E com um estilete, você vai levantando essa lateral de metal, que ela sai com bastante facilidade. E com a ajuda de uma chave firme, você vai abrir um pouco mais essa abertura. E eu usei esse alicate, que tem essa pontinha mais redonda, mas se você não tiver, o outro também funciona. E você vai quebrando essa lateral aqui, isso aqui é de acrílico e pode te machucar. Então bastante cuidado! E aqui no meio da lâmpada, eu colei essa renda de malha, que é mais delicada e combina mais com a peça. E o sisal, você vai começar a colar pela parte de baixo. Você vai aplicar a cola e esperar a primeira ponta secar, e só depois começar a enrolar. E fiz o acabamento em meia pérola com um lacinho de cetim. E para a lâmpada ficar mais firme, eu usei essa argola, que a gente usa em cortina, e colei na parte de baixo. E a bandeja, eu fiz com duas folhas de papelão, usei um prato de 22 cm, marquei e cortei. E colei as duas peças com cola branca, e você deixa secando por uns 30 minutos, para começar a colagem do sisal. E você vai começar a colar pela parte do meio. E vai enrolando, é um teste de paciência, mas o resultado compensa. E usei essas bolas de madeira, para ser o nosso pezinho. Essa decoração fica linda em qualquer ambiente. E o melhor, é reciclado. Se você gostou, deixe seu joinha, e compartilhe com seus amigos. Um grande beijo, te espero na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.